Opa, vamos tentar de novo. Que coisa. Ah, tá aqui, enfim. Acho que a minha conexão aqui não tá legal. Não, rolou. É, naquela hora lá que deu aquele pau lá. Mas engraçado é que o som não sai aqui, velho. Tá saindo só no celular. O Léo e o Alete já estão aí. É, o Léo e o Alete eu vi que eles estão aqui. Se quiser, se a gente... É, vamos só. A gente fala do clique também. E aí depois a gente já chama eles aqui. Pensando se eu coloco um fone, velho. Aqui ficou baixo. Só pra quem estiver, alguém já acompanhando aí, a gente vai fazer um bate-papo aqui com o Léo Moraes, da Autêntica. O Claudão da Obra e a Alete do Lab96, de Uberaba. Sobre a situação das casas de shows, futuro das casas de shows. Então a gente vai fazer esse bate-papo aqui. Bate-papo mesmo da galera que já é velha de casa. Já são velhos conhecidos aí. E fala sobre o clique aí também, Marcelo. Então amanhã, de tarde, vai entrar no YouTube da Quente a primeira edição virtual do Clique, que é o Circuito de Literatura e Cafés, que a gente faz. O Léo vai repetir amanhã também, que ele lançou um livro no início da semana, o Léo Moraes, da Autêntica, o primeiro livro que eu vou ler. Além dele tem a Nina Rocha, a Inge Lee, que é quadrinista, e a Flávia Denise, da revista Chama. E além do Clique, a gente está divulgando também agora os primeiros vídeos do Coctel Molotov, que vai voar nos dias 29 e 30 de junho. Então se você for aí, provavelmente você já acompanha o nosso Instagram, você está vendo aí os teasers e tudo mais. Semana que vem a gente começa a consultar a programação. Mais algum aviso antes de começar o papo com a galera? Em breve também a gente vai fazer a edição online do Música Kate, ainda sem data definida, mas ainda esse ano a gente vai fazer uma pequena temporada online do Música Kate. Vai rolar também uma edição do Gincano. Uma forma um pouco diferente do que foram as anteriores. E também as sonâncias, né? Existiu as sonâncias em julho, final de julho. Esse já tem até data já, mas por enquanto a gente não tem ainda os convidados. E também mais uma edição do Clique, né? Que a gente ainda vai fazer esse ano também, que já está grandida. Isso. Enfim, em breve as divulgações, que vão estar rodando aí nas nossas redes aí. E fazer então o papo com o Claudião e com a Letty. Boa noite para todos, bom trabalho. Vamos acompanhando aqui. Eu vou sair. Jogando as perguntinhas. Beleza. Vamos ver se a internet vai colaborar aqui. Boa noite. 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 Como é que eu saio? Você que me tira, Luciano, ou não? Não, você. Como é que eu saio? Estou aí chamando aqui aquela. Ah, eu só acho que é só eu sair e voltar. Beleza? Então tchau para vocês. Boa noite. Vou ficar nos comentários aí. Boa noite. 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 E aí, Léo, tudo bem? E aí, Lucimano, que saudade. Saudade de vocês mais de encontrar ao vivo, né, Vixe? Pelo amor de Deus. Pois é, cara, pois é. Que loucura. Deixa eu colocar o caldão aqui na chaveira também. Estão vendo aí do online, né? Vamos ver se daqui a pouco eu entro. É, eu não vi ele entrando também, não. Daqui a pouquinho ele entra aí. E aí, gente, como é que estão as coisas aí? Estamos aí, né, vivos. Hoje em dia isso já é uma vitória. Nossa senhora, né, Vixe? Pelo amor de Deus. Quem diria que se fizesse um bolão no começo da pandemia, de quanto tempo eu ia durar, ninguém falaria esse tempo todo, não, cara. Pelo amor de Deus. Não, a gente adiou. Evento que ia acontecer em abril, a gente adiou para setembro, assim, do ano passado. Ai, ai, que otimismo, né? Que inocência, né, Vixe? Nossa senhora. Mas a gente... Espero que falte pouco, né, Vixe? Pois é. Se eu mandar uma mensagem aqui no colo, eu vou dar um rapidinho. E aí, Leti, como é que estão as coisas? Vê que vocês estão funcionando aí. Estão funcionando, cara. E isso que a gente voltou, ele vai e volta, né? Abre e fecha, abre e fecha. E aí, a gente está até com um restaurante. Sei bem. A gente está servindo os PFs. Também, a gente está no Mário Federal, né? O que está segurando muito a onda, assim. E aí, sempre lembro daquele... Falar da importância que era o almoço para a gente. É, total. Total. Almoço pagou nossas contas muito tempo lá. Agora, cara. Tem mais? Como é que é? Deu uma picada, seu áudio. Não sei se é só para mim. É, está dando uma picada, Leti. É? Ah, agora acho que vai rolar. Ah, a Claudão entrou aí. Legal. Ah, agora sim. Colocar um fone aqui. E aí, Claudão? Melhorou bem, Leti. Melhorou demais. E aí? E aí, Claudão? Não estou te ouvindo, não. Aí, pois é, pois é, cara. Eu estava tomando até agora há pouco. Vocês também não estão ouvindo, Claudão? Porque eu não estou ouvindo aqui. Não, não estou ouvindo, Claudão. É, não estamos te ouvindo. Reinicia. Não. Reinicia. O Claudão é o tradutor de Libras. Total. Deixa eu ver aqui de novo. Aí, voltou. Já saiu. Todo mundo apanhando para as tecnologias aqui hoje. Total. Nossa senhora. Aí. Opa, continua sem som, Claudão. Ainda sem som. Direto no celular não dá, não? Vai na Libras, Claudão. Opa, você deu um tapa aí. O negócio não tinha barulho. Pô, deixa eu voltar com... Aê! Não. Não, parou. Não, parou. Aí. Vai ter que ficar lata? Está indo aí? Ah, agora foi. Chegou. Está ruim? Como é que é? Não, está bom. Está ruim, né, gente? Espera aí. Vou pegar outro fone. Não é possível. Não, está bom. Está ótimo, assim. Está dando para sacar? É, mas aí eu... E aí, já começou? Já estamos no debate? Acabou de começar. Estamos te esperando. Estão tomando cerveja aqui esperando, sim. Muito obrigado por esperarem. Desculpa o atraso. Eu estava tentando... Eu não sei. Instagram não é minha praia, mas... Olá, Instagram. Prazer, sou por favor. Mas, então, bate-papo. É mais um bate-papo mesmo, só para a gente dar uma atualizada, porque como a gente já se conhece de muito tempo e tal, então, mais do que tudo, a gente, de que parceiros, a gente somos amigos também, que compartilhamos vários momentos da cena e da música de verdade, aí de Minas, no caso da METI também, e a gente fez um papo desse, nós mesmos, no ano passado, quando estava no começo da pandemia, a gente fez um papo na época que ainda estava, ainda é tudo muito nebuloso, mas ainda era muito mais naquele momento, quando estava entrando, assim, de cabeça na pandemia. E aí a gente tirou algumas orientações do que cada um estava fazendo, o que estava esperando, o que esperava para o seu negócio, as perspectivas e tal. E quero saber, tipo, para atual, só para dar uma atualizada nisso, de como é que está a situação sua. O Léo, no caso, está sem a autêntica, que eles despediram do imóvel ainda antes de entrar a pandemia, mas como está o processo todo, atualizando para agora, do negócio de vocês, das casas de shows, só assim mesmo, e eu falei, tem uma atualização geral, assim, desde como que está a coisa com os funcionários e as perspectivas para reabertura, assim, enfim, pode ir pelo caminho que vocês acharem melhor aí, mas para dar uma atualização meio do cenário, assim. Então, eu estava até comentando aqui, né, a gente, aqui a gente tem seguido esse esquema do abre e fecha, né, sempre que a gente pode voltar, a gente tem optado por voltar, mas por uma questão mesmo de que não é mais possível ficar, né, fechado, sem trabalhar. Acho que da primeira vez que pôde voltar, a gente até segurou um pouco e pensou, mas agora já é um limite, assim, se não volta, não volta nunca mais mesmo, né. Tem que voltar para manter as contas, né. E, assim, hoje a gente é muito mais um restaurante do que qualquer outra coisa, né. Todo dia eu olho para a sala de shows e olho para ela, assim, ah, não sei quando que ela vai abrir, assim. A gente passa um pano lá toda semana, né, para manter ela. Outro dia a gente teve que ligar a mesa de luz para gravar uma live. A mesa de luz nem ligava, tanto tempo que a gente não liga ela, né. E é triste, assim, olhar para aquela sala e não conseguir pensar, assim, pelo menos por aqui a gente não consegue pensar que quando que vai ser possível abrir, né. A gente tem uma sorte aqui no laboratório de que a gente tem uma área externa muito grande, né. Eu acho que o Léo é o único que conhece o Lab aqui, né. E aí isso ajuda muito a gente nesse momento, né, de ter essa área aberta. Para a gente conseguir estar trabalhando agora, só com a área externa, né, e funcionando nesse esquema restaurante, bar. É café, a gente está servindo agora. Se quiser lá tomar um café da tarde, tem também, né. E aí entendendo que eu acho que, assim, esse ano, pelo menos, vai ser isso, né. Vai ser um restaurante. Estamos lá no iFood, né. Mas eu acho que, assim, tudo isso na perspectiva de, em algum momento, né, conseguir voltar a fazer shows, né. Todo esse movimento é sempre pensando que, acreditando que vai existir esse futuro aí, que a gente vai poder voltar, acho que devagar. A gente aqui, é... Às vezes tem algumas reflexões, né, de que a gente está trabalhando e minimamente conseguindo segurar um pouco do nosso prejuízo. Hoje a gente atende 15% do que a gente atendia antes. Nossa! Né? Então, se você for pensar, assim, 15% mais o aluguel é 100%, o contador é 100%, a internet, enfim, né, os custos fixos são iguais ainda, nada mudou, né. Vocês conseguiram negociar nada de aluguel, nada? Não, como é que foi? A gente conseguiu, né, em momentos que fecha é possível negociar, mas aí quando libera abrir e o proprietário não negocia, não, não, agora vocês podem trabalhar 100%, né. Eu acho que no nosso caso, o que ajudou muito foi o Dir Blanc, né, Lu, assim, acho que tem ajudado muito. A gente conseguiu alguns projetos aqui e isso tem ajudado bastante, além do público que segue a gente e que a gente lançou várias campanhas e sempre que lança uma campanha tem muita adesão do público, né, a gente percebe, assim, essa vontade de... E a gente vê, assim, as casas que anunciaram que iam fechar, algumas até depois desistiram, porque arrecadaram tanta grana aí que, né, falaram, peraí, tem muita gente aqui se importando com isso aqui, vamos segurar mais um pouco, né. E aí o público ajuda bastante. Aqui a gente tem uma lojinha agora também e a gente faz camiseta, eco bag, enfim, vários produtos poster, né. Aí você vai criando, assim, várias soluções de sobrevivência, né. E é isso, assim, aí semana que vem a gente vai fazer o primeiro show depois de muito tempo, mas que é um show de voz e violão, uma pessoa só, na área externa, né, pensando numa coisa bem calminha mesmo, assim, de um compositor local, né, mas porque já que a gente tá abrindo e as pessoas já estão lá e não consigo ver muita diferença, né, de não ter um músico ali nessa área externa, né. Então, e não sei como é que vocês estão sentindo aí, mas todos os papos que eu tenho com vários músicos, né, também, essa necessidade de, né, precisa trabalhar, também precisa pagar as contas, tá todo mundo nessa situação. E alguns até, assim, desesperado, cara, sabe, eu tô disposto a correr um risco de ir pra Uberaba tocar, né, a princípio a gente vai fazer esse mês só artes e locais e só nesse formato voz e violão, né, e devagar testando, assim, como que vai ser, ainda dá um certo receio de fazer alguém se deslocar até aqui pra fazer um show. É isso. Mas, quem vai... Vai, Léo, Claudão. Posso ir? Então, vou lá, Claudão. Vai, Léo. Bom, a gente, na verdade, a gente fechou em junho, né, do ano passado, a pandemia já tinha começado, mas como a gente já tinha aquela ameaça de... a expectativa nossa, antes da pandemia, era ter que fechar, entregar o imóvel em janeiro de 2021, janeiro desse ano. Quando, em junho, a gente sentiu que a coisa não ia voltar, a gente falou assim, e também os proprietários não quiseram renegociar valor de aluguel nem nada, a gente falou assim, não, vamos cortar esse custo aqui porque a gente vai ter que sair de qualquer forma, e a gente já vinha planejando ir pra um lugar, né, pra outro local. E o que que aconteceu? No início da pandemia, a gente encarou como uma forma, assim, cara, agora a gente vai poder planejar essa mudança sem ter que trocar o pneu com o carro andando, né, a gente vai poder, de fato, planejar esse novo local e tudo mais. Então, a gente teve um momento no início ali, logo que a gente entregou o imóvel, de muita movimentação, tentando, parceiros, né, pra gente viabilizar essa mudança, viabilizar o investimento pra fazer uma reforma num novo local, e foi muita atividade. Só que, assim, com tanta incerteza, a gente mesmo não quis assinar um contrato de aluguel sem ter nem certeza de quanto que a gente poderia abrir, a gente não sabia nada, né, então ficou aquele planeja e não faz, né, que chega um momento que você planeja tudo que dá pra planejar e se não der pra você dar um passo, a coisa para, né, e foi isso que aconteceu com a gente. Então, a gente passou um período também, assim, mais devagar, só que agora, de um mês pra cá, mais ou menos, a gente retomou essa atividade, assim, com empolgação, que eu tava até meio que me preparando psicologicamente pra coisa esfriar de vez e falar, gente, foi isso e tal, né, mas aí, de repente, aconteceram algumas coisas, a gente recebeu alguns contatos, assim, de gente que a gente vinha falando lá atrás, assim, então a gente tá num momento agora de muita, muito ânimo, sabe, assim, a gente voltou àquela energia que a gente tava lá no início da mudança de local. Então, a gente tá com a expectativa de, em 2022, ter uma nova autêntica aí, né, né, não sabemos onde ainda, mas a vontade, no momento, tá muito grande. E, assim, né, e junta isso com a, tá todo mundo numa carência profunda de encontro, de, né, a gente até brincou, porque eu e o Serginho estamos fazendo 50 anos esse ano, né, aí, cara, aí o Berna, aí o Berna tava assim, falando que, cara, nossa, como assim esse ano, dois sócios fazendo 50 anos, era o dia de ter, sabe, ter aquela festona na Autêntica, a gente fazer um evento de 100 anos, né, dos dois sócios da Autêntica e tal, e aí eu falei assim, não, cara, a gente vai fazer isso com 51, aí ele assim, é boa ideia, boa ideia. Então, a gente tá nesse momento, sabe, agora, assim, de muita movimentação de novo, a gente tem reuniões essa semana que vem agora já, né, já tratando disso pra dar alguns passos concretos nesse sentido. E é aquilo, né, assim, todo mundo que eu converso das outras casas, né, todos os papos que a gente tem aí durante, que a gente vem tendo durante a pandemia, assim, é de muita incerteza, né, ninguém sabe como é que vai ser, todo mundo fala, ah, o futuro da música ao vivo é híbrido e tal, mas eu sou, pode ser coisa da idade, mas eu acho que a experiência presencial é insubstituível. Então, é, tudo bem, eu acho que é legal fazer live, ter, transmitir os eventos da casa ao vivo na internet, de alguma forma, enfim, mas eu acho que, é, quando eu tiver todo mundo vacinado, a vontade vai ser de encontrar, vai ser de ouvir o som da bateria vindo da bateria ali, não do fone de ouvido, né, que você tá usando, e eu acho que a coisa vai voltar com força, sabe, eu, de fato, acredito, não é só uma torcida, é, assim, é a minha análise conjuntural, assim, né, o meu feeling é que isso vai acontecer. Então, a gente quer tá pronto pra, pra essa onda que a gente acredita que vai vir, né, então, assim, o meu sentimento agora é de otimismo pro futuro, sabe, acho que a gente passando por essa, né, a gente, é, claro que a alegria seria maior com outro presidente, outro governo, é, alguém minimamente normal, tomando conta das coisas, né, minimamente, né, minimamente normal, mas, é, mesmo com tudo isso, eu acho que, que 2022 a gente vai ter música ao vivo, a gente vai poder se encontrar de novo, a gente vai poder ir lá na obra, a gente vai poder ir na autêntica, a gente vai poder viajar pra tocar em Uberaba, enfim, é, meu sentimento é esse. Que bom, bicho, porque era até uma coisa que eu ia te perguntar mesmo, que é, tipo, porque ter casa de show, de música autoral, já é uma batalha, assim, terrenha, né, e você tem que parar esse processo, interromper esse processo, porque a gente... É, é aquela coisa, né. A gente acompanhou a autêntica, a gente viu como que é penoso toda a gestão. Cara, é que o negócio não pode parar, é uma pedalada morra acima, e a gente parou de pedalar, a bicicleta caiu, a gente tem que levantar a bicicleta de novo e dar aquela pedalada inicial forte pra coisa voltar a pedalar, né. Sim, porque, tipo, e até seria, seria, não falso, tipo, se fala assim, não, já deu, fizemos, contribuímos muito pra cena de BH, e é isso aí, mas não dá mais, mas que ótimo, tem esse fôlego, ainda tá vivo aí. E ia ser, cara, assim, pra gente ia ser uma frustração muito grande, fechar da forma que foi, sem ter uma despedida direito. A gente sabe que nada é pra sempre, a gente sabe que um dia, né, enfim, nada dura pra fazer, mas assim, a gente achava assim, não, a gente começou nos nossos termos, vamos terminar nos nossos termos também, no nosso tempo, da nossa forma, fazendo assim, né, um mês de despedida e tal, e não foi, foi aquele coito interrompido, assim, né, aquela... Total. É, e... Então, assim, a gente acha que a história não terminou ainda, não, a história tem mais coisa pra ser contada aí, e quando for pra terminar, vai ser do jeito que a gente quiser, sabe? Massa. Massa. Gonna go with a bang. É, isso aí. E a obra, Claudão? Como é que tá? Há um montão de anos atrás, eu assisti um programa do Discovery Channel sobre besouro, que chega no inverno, assim, os besourinhos congelam, ficam congelados e eles praticamente param de viver, e eles só descongelam e voltam à vida quando chega o verão. A obra tá mais ou menos desse jeito, a obra congelou, entendeu? Ela virou um besourinho congelado, assim. Quando a pandemia começou, a gente já tinha tomado aquela lapa de ficar um mês fechado por causa do corpo de bombeiro, que tava catando cabelo no ovo pra poder fechar a gente por causa de penúltipla de alguém. Pô, cara, tinha 23 anos que a gente tava funcionando, como é que o corpo de bombeiro não tinha visto que a obra era irregular antes, galera? Todo mundo foi lá. Puta que pariu. Me explica esse negócio, entendeu? Então, assim, tudo bem, gastamos tudo do que a gente tinha guardadinho ali, sacou? E aí abrimos a obra. Quando a obra abriu, ia abrir na quarta-feira, na segunda-feira, nós anunciamos pro mundo inteiro pra Estação Espacial Internacional que a obra ia fechar por causa da pandemia. Nós fechamos, na verdade, dois dias antes do anúncio estadual de que tava proibido fechar, abrir tudo, porque a gente viu que não dava, não tinha condição. E aí, o restinho de grana que a gente tem foi exatamente o tantinho pra despedir todos os funcionários e a gente achou melhor fazer isso logo, porque desse jeito a gente conseguiu pagar os direitos trabalhistas de todo mundo, nós deixamos todo mundo do jeito certinho e eles conseguiram, inclusive, receber cinco meses de auxílio-desemprego e tal, depois do auxílio-pandemia, etc. Coisa que o Marcelinho não recebeu, o Marcelinho perdeu o emprego dele na hora que a pandemia começou e não conseguiu o salário-desemprego, então o Marcelinho, como todos sabem, tá vendendo um rango gostoso pra caralho, um rango natureba, vegano, que é o Croco Veggie, e assim, eu penso que a ideia tá uma delícia. Inclusive o Big Bros, meu amigo, o Salvador, tá fazendo, fez uma reportagem, uma série de entrevistas, assim, com a galera que, das casas, que tá tendo que mudar de papel total na vida, assim, pra estar vivendo no meio dessa pandemia, tá querendo falar com o Marcelinho, porque o Marcelinho virou cozinheiro e o Marcelinho sempre cozinhou bem pra caralho e tal. Eu já morrei várias vezes, a gente, no começo da obra, inclusive, a gente dividia o apartamento justamente pra diminuir as despesas, pra gente pegar toda a grana do nosso salário e botar naquele, naquela construção, na obra da obra, né, na verdade. Cara, eu me sinto, outro dia eu tava, assim, eu sou um louco, bicho, eu gosto de assistir Tour de France, você acredita? E aí eu lembrei disso, porque o Léo falou que eles estavam subindo a bicicleta, morro acima, e a gente parou de pra dar lá. Cara, lá na rua, eu sinto que a gente tá, assim, naquela montanha fodida, que moro no alto, entendeu? Quando eu venho pra casa de bicicleta, eu me sinto como o dono da obra que eu tô hoje, assim, subindo, pedalando, a gente ainda não caiu, velho, a gente não conseguiu cair. A obra ainda tá de pé, saca, a gente conseguiu, assim, uma compreensão fantástica do proprietário do imóvel, que parou de cobrar aluguel da gente, a gente fez algumas lives lá de dentro da obra, eu fiz duas lives lá de dentro da obra, discotecando, e deu uma deprê desgraçada quando eu, assim, só vi que só tinha eu e uma barata que tava andando no chão, sabe? E aí eu fiquei triste, porque a obra nunca foi um lugar que eu não vi, só eu e a barata, entendeu? Pô, mas que barata feliz é essa, hein, Rodão? Mas era um barato! Eu sei que todo mundo lá, todo mundo participando, todo mundo, o Léo, o Luciano, não sei se você já veio aqui, Léo, já veio minha obra, certamente, né? Já fui várias vezes, com certeza. Exatamente. Foi criada aí, ó. Aí, tá vendo? Então, era muito mais legal quando a gente tava lá dentro, agora sozinho é foda, é triste, é deprimente e tal. A obra tem uma diferença, assim, do espaço da Léo, que a gente é um buraco, né? Não tem como a gente, não tem como ver começo, não tem como ter um voz violão, não não tem como fazer nada, velho. E, assim, a partir do momento que a gente colocar uma mesa ali, o cara vai querer cobrar o aluguel da obra inteira, que a gente precisa de 300 pessoas, 300, 400 pra pagar, então não vai ter condição de fazer isso agora. A lei Aldirbank, que ajudou bastante a lei, ajudou a gente um tempinho também, mas ela já acabou, já passou e a gente continua aí na mesma, quebrando pedra do mesmo jeito que a gente tá, velho. Então, assim, uma coisa eu contei com o Léo, velho, assim, na hora que todo mundo tomar vacina, esse negócio, tiver minimamente controlado, bicho, nós vamos voltar, nós vamos voltar. Vamos voltar e, assim, eu vou dizer pra vocês, eu participo de um monte de grupo aí, hoje em dia, o quente do momento é participar de grupo no WhatsApp. Eu ouvi falar do WhatsApp, é uma maravilha o negócio. E aí, assim, eu tava no grupo de pais da escola da minha filha, que, assim, eu compartilho com o Léo, então, fica assim, e a gente não fazia uma escola. E tem um, não sei se você sabe, Léo, mas tem o balbúrdia da escola. Balbúrdia, sei demais. Eu acompanho pela Paola, eu não entrei no grupo porque eu não dou conta dos meus grupos de trabalho. Se eu entrar naquele grupo lá, eu não faço mais nada. É, foi bom também, não faz mesmo não, vai por mim. E aí, o que acontece, cara? Outro dia, a gente tava falando, alguém falou assim, puta que pariu, eu preciso de ir na obra. Aí foi um... Aguentou, assim, uma chuva de comentários. Ah, na obra, aí é de 378 comentários. Teve um de uma moça que falou assim, eu vou demorar 10 anos pra conseguir entrar na obra de novo. Ah, foi eu, foi a Rebequinha que falou isso. Exatamente. Foi naquele post meu de sugestão pra vocês venderem ingresso pro... Pois é, velho. É isso, assim, isso me preocupou, de certa forma, porque assim, eu também tô com medo de entrar na obra quando a obra abrir, velho. Eu tô com medo. Fica. Porque assim, os otários que somos nós, que tão trancados dentro de casa até hoje, se cuidando e tentando não promover esse espalhamento de vírus maldito que tá aí, é... Cara, hoje em dia, assim, sabe? Um monte de coisa cultural do brasileiro, da gente, tá mudando, assim, na faca quente disso, assim, saca? Hoje em dia a gente fica incomodado se encosta a gente perto da gente, ou se chega a gente muito perto, ou se a gente sai e pega na mão de alguém ou dá um abraço. Porra, você dá um abraço no amigo seu que você me viu, você tá morrendo de vontade de dar um abraço, mas ao mesmo tempo, você dá um abraço e fala, puta que pariu, tem um abraço, o que que eu fiz? Certo? Entendeu? Então, assim, é realmente complicado e tal coisa, mas eu vou te falar, bicho, na hora que a gente tiver uma mínima segurança de que a gente tem um anticorpo dentro do corpo da gente rodando pra proteger a gente, velho, a Night vai voltar, a música ao vivo vai voltar, o violão vai voltar, a pizzaria vai voltar, vai todo mundo voltar, velho, e, assim, tá todo mundo louco pra sair, eu não sei vocês, mas, assim, eu virei um eremita completo, assim, eu tô completamente encurnado debaixo da pedra que chama o telhado da tarde. Quando eu tô no supermercado e vejo algum conhecido, não precisa nem ser amigo próximo, não, só alguém que eu conheço, assim, de falar oi, escorre até uma lágrima, assim, cara, eu te conheço, cara, aí aquele olho em distância, assim, não, cara, eu tô numa carência fodida, assim, disso também, cara, de contato humano, de... Normal desses tempos, né, bicho? É. Mas aproveitando o gancho aí que vocês falaram, o Claudão falou das festas online, da obra, a Letty também falou que fizeram alguns projetos, né, tipo, de atividades virtuais, o que vocês fizeram e qual que foi o resultado, qual foi a resposta? E é algo que, tipo, vocês acham que é uma orientação pro futuro, mesmo como o Léo tinha falado, do mesclar o virtual com o presencial, tiveram atividades que vocês proporam virtuais agora que foram interessantes, tiveram respostas legais que vocês pretendem levar pra, mesmo depois, quando já tiver funcionando tudo normal de novo, ou não, se for atividade mesmo, só pra manter ali, aquela mínima atividade ali, mas que não vai ser algo pra levar pro futuro. Olha, pra mim, eu não gosto nem um pouco da experiência do online. E, né, eu acho que a gente produz pra suprir um pouco dessa carência, mas o Claudão falou de quando ele discotecou, eu também, a minha experiência de discotecar em casa, assim, foi péssima, eu acho que eu discotequei uma ou duas vezes, até o Luiz me chamou pra discotecar em uma noite da obra, e eu falei assim, Luiz, não dou conta, cara, não consigo me sentir bem fazendo isso, sabe? É péssima a sensação de fazer uma discotecagem online, sabe? E beber sozinho em casa, eu falei, não, cara, eu não consigo entrar nessa vibe, porque eu acho que a discotecagem precisa dessa vibe, né? Você precisa estar ali, e aí sozinho em casa, zero tesão, assim. Mas é... Pode fazer um comentário rápido sobre isso, assim, sem querer te interromper? Aham. Você quer continuar? Depois eu comento. Pode falar. É rápido, é... Rolou uma iniciativa aqui em BH no ano passado, que foi a Matulo Web Rádio, foi a iniciativa do Lucones, que é do Lama, junto com o Betão e o Vandal. Eu tinha começado a fazer um programa de rádio, quando fechou a obra, velho, foi todo mundo pra casa e fechou tudo, a gente entrou pra casa, eu falei, cara, eu quero fazer um programa de rádio. Olha que loucura. Eu comecei a discotecar todo dia, de tarde, 4h20. É, eu lembro. E o negócio tá rolando até hoje, assim, o trem cresceu, virou uma web rádio. E esse trem eu acho legal, entendeu? De discotecar num formato rádio. Talvez seja uma coisa bacana de fazer aí, dar uma pirada, sabe? Porque, assim, tem várias plataformas legais de fazer isso, e eu tô curtindo esse formato, mais do que entrar numa live e discotecar pros outros dançarem. Entende? Sim, total. Inclusive sem a pressão de botar os outros pra dançar. É, mas é esse que eu vou ler, né? Sem ter uma pressão de tentar fazer uma outra pessoa se sentir bem ali, dançar e, nossa, tô aqui felizão na minha casa te vendo tocar. Não, aí não dá, né? Mas numa iniciativa de mostrar uma música legal, de fazer uma playlist, né? Que é o que a gente faz também discotecando. Eu acho super legal. Eu tenho feito algumas playlists, assim, e eu acho que pra esse caminho já é bem mais legal, assim, pegar o Spotify, né? E colocar, fazer playlist do que a gente já coloca nas nossas casas. Aí eu acho um pouco mais interessante, sabe? Mas, assim, eu não tenho facilidade. Eu vi pouquíssimas lives, pouquíssimas lives esse tempo todo, né? É mais porque é a solução que a gente encontra mesmo do que de achar que é uma coisa que eu me sinto bem fazendo isso ou assistindo, assim. Eu não consigo imaginar, me imaginar fazendo live e eu não tenho nenhum plano, assim, de no dia que puder ter show, não vai ter câmera. Ninguém, quem quiser, vai ter que ir no laboratório. É, a gente lá na Autêntica, no iniciozinho da pandemia, antes da gente fechar e tudo, a gente fez o Autêntica domicílio, que basicamente foi uma tentativa de manter a programação da casa. A gente chegou pros artistas todos que estavam com shows marcados e a gente propôs deles fazerem uma live no canal da Autêntica no dia que eles fariam o show lá na Autêntica. Acho que vários, a maioria topou, né? Tava todo mundo muito, essa coisa da live era muito novidade, né, e tal. Mas eu concordo um pouco com o Alex, assim, que o Ao Vivo, eu até prefiro, eu vi alguns festivais que fizeram edições online, assim, que preferiram, assim, gravar um show e transmitir depois do que fazer o live, o Ao Vivo, sem a presença do público, ele perde um pouco o sentido, porque perde a troca, né, aquela energia ali. Então, é uma outra coisa. A experiência de assistir um show numa tela é outra parada. Então, eu acho que faz sentido você falar assim, não, eu vou produzir um show aqui, a gente vai mixar, gravar, editar depois e a gente vai transmitir. Pra mim, na minha cabeça, isso faz mais sentido. Assim, pra você produzir um conteúdo audiovisual do que propriamente transmitir ao vivo. Apesar do que, eu vi algumas experiências muito interessantes, assim, mundiais, sabe? Tem um colega nosso que pagou 60 reais pra assistir uma live do Tame Impala, que rolou, que, tipo assim, os caras venderam pro mundo inteiro e eles tiveram que fazer vários dias porque, por causa de tráfico de internet, eles venderam tanto ingresso que eles fizeram três ou quatro, uma pra América do Sul, outra pra Ásia, outro dia pra... Que, assim, eu fico pensando que é... Não como uma coisa que substitui o ao vivo presencial, mas como uma outra possibilidade dos artistas, dos produtores fazerem alguma coisa diferente, né? Sim. Então, mas eu acho tudo muito no campo, muito nebuloso ainda, muito no campo das ideias. A gente tem que ver isso acontecer algumas vezes pra ver se vai... A casa de show voltar e transmitir ao vivo? Não sei. Eu não descarto totalmente essa possibilidade, não. Mas não sei se é uma coisa que vai fazer sentido ou se não vai, né? Isso é uma coisa que tem que experimentar e ver o que vai acontecer. Só um adendo, antes do Claudão falar também, é que, quando eu disse a questão do virtual, mas não é necessariamente ficar preso só a essa questão da cultura das lives, que chegou num patamar que saturou também. Mas, eu falo até da própria produção de conteúdo, sabe? Pra... Pro ambiente virtual. Produção de conteúdo audiovisual. Por exemplo, na Quente, a gente investiu muito no audiovisual, nesse tempo em que a gente ficou parado sem poder fazer eventos, sabe? E, pra gente, a gente já viu que vai ser um norte nosso, sim, que a gente vai continuar agora, vai ser um pouco híbrido essa questão da produção de conteúdo de audiovisual pra música, direcionado pra música, e também a produção de eventos, como a gente fazia antes. Então, a gente já deu um norte pra gente, mais ou menos, que é uma coisa que a gente tá curtindo de fazer também, a gente tá gostando, tá se especializando cada vez mais no que fazer. E que, eu acho que, se não fosse essa questão da pandemia, talvez a gente não teria aberto os... A gente estaria aberto pra isso, pra fazer. Então, quando eu falo a questão do trazer o virtual também, eu falo não necessariamente só a questão de botar o show que você for produzir, isso é como fazer a transmissão ao vivo, mas de produzir conteúdo de outras formas pra outras plataformas, que não seja só pro presencial, e de dar mais robustez pra toda a criação de conteúdo da casa, do espaço, no caso. Claudão? Verdade. Verdade. Mas fala da obra que tem feito as descontecagens, como é que tem sido de resposta, tem sido legal? Tem, tem, tem sido, cara. Interessantemente, tem sido, entendeu? Tem gente arrumando namorada nas lojas da obra. É isso que acontece na obra, entendeu? Quando a obra tá aberta, o negócio é um furufa. E essa furufa, aparentemente, continua. Óbvio, óbvio que não é a mesma coisa. Não é, assim, do físico lá e tal coisa. Mas, assim, tem tido. Ontem mesmo, na lista lá do Balbúrdia da Serra lá, Léo, dos pais lá da Escola da Serra, Alguém soltou lá, ó, o seu município vai descotecar hoje lá na live da obra. Vamos lá. Aí rolou, assim, eu vi pelo menos umas dez respostas de gente se articulando pra ir nessa município tomar uma e eu vi muito que tava... E, assim, eu no fundo dele, não falei, não comentei nada, eu fiquei vendo lá o que que tava rolando. E, assim, isso é interessante pra caralho. O Zê ainda tá montando, de vez em quando ainda aparece os quarta-feira. Com banda tocando e tal. E, interessantemente, no ano passado, nós promovemos a vigésima edição do primeiro campeonato Mineiro de Surf online, né? Teve que ser online, junto com a Reverb Brasil, que é a produtora do Mocotó, que é um dos criadores do festival junto com a gente. E foi tudo gravado, velho. Foram três sábados com dez horas de transmissão por sábado, ou seja, foram trinta horas, bandas de quinze países. E aí, assim, na real, isso facilitou pra caramba pra gente, assim, produzir o evento. Porque nunca que a obra ia ter grana pra trazer banda de quinze países pra tocar no campeonato, nunca que a gente ia conseguir fazer um evento que durasse trinta horas. Sacou? E aí a gente conseguiu fazer isso. Teve uma resposta maluca do mundo inteiro, assim. gente pra caralho falando. Foi um negócio muito doido, mas, assim, só aconteceu desse jeito por causa da pandemia. E a gente não tem certeza que provavelmente não vai acontecer desse jeito quando voltar a pandemia, porque eu sou aqui, corroboro com a moça aqui do meu lado. Eu tô afim de botar o pau pra quebrar no palco, entendeu? Eu, pessoalmente, gostaria muito de ver, assim. Eu sei que o mundo nunca mais vai voltar ao normal, mas também talvez não, cara. Talvez volte, sim. Quando começou a pandemia, eu comprei um livro massa pra caramba, chamado A Bailarina da Morte, até recomendo que vocês leiam, que é um livro sobre a gripe espanhola que rolou aqui no Brasil nos anos 20. Conta tudo, velho. É sensacional. E a gente tá cometendo os mesmos erros que aconteceram há 100 anos. E a gente, assim, e há 100 anos rolou isso, cara. De repente, o negócio acabou e foi na máquina. E a galera foi pro carnaval, a galera foi pro away e o negócio rolou de uma maneira que, assim, todo mundo daquela época morreu e aí os pais da gente nasceram no meio do caminho enquanto esse povo tava morrendo. E aí a gente nasceu muito tempo depois e ninguém mais lembra da porra de pandemia de merda nenhuma de 1920, entendeu? Ou seja, assim, quando a filha da minha filha estiver da minha idade, não vai lembrar de merda nenhuma de coronavírus nem nada. Então, assim, é bem provável que a gente tenha um retorno à normalidade, que a gente volte a fazer as coisas que a gente tá fazendo e, assim, a obra tá apostando nisso, galera. A obra não morre, saca? A obra não se recusa a morrer. A obra tá viva aí. E nós tão devendo tudo. Eu não sei como é que eu vou pagar essa porra do empréstimo para vocês. Nós também, Claudão. Eu tô devendo pra caralho. E, assim... Eu ouvi vocês falando da lei Aldir Blanc, cara, a gente conseguiu também. Só que pra gente... Eu ouvi vocês falando, não, ajudou pra caralho. O nosso... Ajudou pra caralho, mas foi uma gota no oceano de dívidas que a gente tem. Você não faz pagar dívida com a Aldir Blanc também. É, tem isso ainda. Puta uma banha, velho. Você vai me ajudar? Como você vai me ajudar, caralho? Eu tô cheio de dívidas, você não deixa o bagadinho com a minha ajuda? É! É! É bem por aí. A gente é o bizarrinho congelado, né? A gente vai voltar. Isso eu garanto pra vocês. É que a gente fica feliz com muito pouco, né? Aí recebe migalha e já tá achando bom. Já fala assim, não, tá ajudando. Exato. Aproveitando que vocês falaram da Aldir Blanc aí, queria pegar a opinião sua também do que eles acharam e o que vocês acham de suporte de poder público pra cultura no geral, mas mais específico no caso de vocês, de casos de show, nesse tempo agora da pandemia. O que vocês acham de ações que foram legais e realmente ajudaram o setor e também de outras que não aconteceram, mas que vocês opinam que seriam muito válidas pra acontecer, que dariam suporte verdadeiro realmente pra esse setor. Porque, sabe, teve muita coisa em cima disso que foi por curinado, que é, ah, o governo ajudou nisso, mas que realmente na ponta não ajudou da forma que poderia ter ajudado. então o que faltou dentro desse pacote do governo pra ajuda da cultura e das casas de show e o que realmente foi efetivo que funcionou. E assim, eu falo em todas as esferas também, tanto a municipal, a estadual e a federal. no nosso caso, o que teve de ajuda mesmo foi Aldir Blanc, porque no início teve até aquele negócio do salário, que o governo pagava o salário dos seus funcionários e tal, mas que assim, que se era obrigado a manter o pessoal empregado durante três meses. A gente não conseguiu manter os empregados durante três meses, então a gente acabou tendo que pagar o que teoricamente ajuda que o governo tinha dado pra gente. Então assim, não fez diferença nenhuma no nosso caso. Assim como o Claudão, nós também acertamos com todo mundo, a gente vendeu todos os equipamentos, vendemos tudo, mas assim, funcionário, colaborador, a gente não ficou devendo ninguém. Então a gente conseguiu acertar com a galera e foi pra gente sempre foi a maior preocupação nossa. Aldir Blanc veio, mas assim, é o que eu falei, foi uma gota no oceano. Essa ajuda do poder público tinha que ter sido muito mais, assim como foi com outros setores, enfim, tinha que ter tido uma ajuda muito mais incisiva, muito mais pragmática. Eu estava brincando que, tudo bem, a gente entende a necessidade que tinha que ficar fechado mesmo e tal, eu acho que o prefeito acertou em fechar e tudo mais, tinha que fazer isso mesmo e tal, só que foi assim, no dia que anunciou esse último fechamento, chegou o IPTU no mesmo dia, assim, cara, eu falei, pô, parece que é sacanagem, tipo assim, o IPTU não teve prazo a mais para pagar, não teve nada a mais para pagar, né, então assim, realmente, essa questão da ajuda do poder público deixou muito, 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 muito desejar, né, não dá para elogiar muito, apesar da Aldir Blanc ter sido uma ajuda bem-vinda, né, que foi uma luta que veio do poder público federal, né, através dos estados e prefeituras, mas não foi uma iniciativa do governo federal, enfim, foi uma luta da sociedade de outras formas e tal que conseguiram passar isso aí. Sim, se fosse depender do poder público federal, a gente teria lascado até agora, né, se não tivesse a pressão, né, de geral. Mas quem é próximo aí? Teve as linhas de crédito que o governo lançou também, eu não consegui acessar nenhuma aqui. Nenhuma? Nenhuma? Todas que eu tentei, assim, acabou. Tentamos várias, não teve. A gente conseguiu, e a gente pegou uma linha de crédito, bala, a gente pegou uma linha de crédito, bala pra caralho, assim, com juros, assim, fora do planeta. Só que é isso que eu falei pra vocês, assim, a gente pegou uma linha de crédito, bala pra caralho, mas a gente precisou de uma cara de grana. E aí, assim, nós metemos o pé na jaca, moçada. A obra tá assim, não a obra necessariamente, mas assim, eu, o Línio e o Marcelinho estão com a jaca em cada peça. Já viu um tênis de jaca? Já. Ninguém tem um parecido, assim, entendeu? Todo mundo que tem nega que tem e tal coisa. Ou seja, eu não sei como é que nós vamos pagar isso. Não sei. Não sei como que nós vamos pagar isso, galera. Entendeu? Eu tenho isso. A Regina também. Isso foi uma linha de crédito BDMG. primeiro a gente tinha tirado uma grana no Itaú. No Itaú é aquela coisa que a gente conhece. Aí, assim, tiramos a grana no BDMG, pagamos o Itaú todo e aí, assim, sobrou uma graninha que a gente tirou que a gente tá gerindo, que a gente tá usando pra poder manter. Porque, assim, o proprietário do imóvel parou de cobrar aluguel, mas nós estamos pagando condomínio todo mês. Condomínio é mil e tanto por mês. A alva tá fechada. Há quantos meses? Vamos falar, 16 meses? 15 meses? Então, assim, já é 15 pau de condomínio que foi nesse rodão. 15 nada, porque é mil e tanto, assim, vai por quase 20 contos de condomínio que a gente pagou com a alva fechada. Saca? Isso é grana do BDMG que emprestou pra gente. Que dia que nós vamos pagar essa porra? Sacou? Nós vamos. Nós vamos. Já tem essa. Nós vamos pagar. Mas que dia que nós vamos pagar essa porra? Só pra dar um toque que a Regina lembrou ali no chat, que é mesmo, que, assim, tá rolando uma luta aí pra ter o Maldir Blanc 2 e a Lei Paulo Gustavo. Então, tão tendo mobilizações, assim, da sociedade civil pra que venham mais auxílios do poder público, né? Mas, assim, tá sendo... Tudo é uma luta, né? Tudo é uma briga. Enquanto isso, o Frizz despacha com uma arma em cima da mesa no Brasil, né? É um passo pra frente e sete pra trás, pô. É foda. Não, e aí, quando chegar, vai ser o ano que vem, né? E aí, esse ano, já fecha mais um monte de casa de novo. Quando chegar, quem que vai conseguir pegar esse recurso, né? É, oxigênio em Manaus, isso aí. É. É. Foda. Mas, assim, não tem pressão. Vamos falar de alguma coisa que esse tipo é legal? Se algum consegue dobrar o que foi. Eu não sei se isso é legal também, mas outra coisa que eu ia perguntar é se de iniciativa privada, já que ele fala de poder público, mas de iniciativa privada, também tiveram algumas ações que deram algum suporte, assim, pra vocês, assim, nesse período, assim. e como que foi? Se foi realmente, se houve, se ela foi realmente de grande valia, ou se não, se foi tímida e poderia ter sido, poderia chegar mais. No iniciozinho, teve a Raleigh, que fez o... Falando comigo. Como é que é? Falando comigo. Falando comigo. Mas teve... Acho que todos nós aqui participamos daquele esquema da Heineken que a pessoa comprava cem reais, comprava cerveja pra quando a casa reabrisse e a Heineken pagava o dobro pra casa. É verdade. Deve isso, mas é aquilo, né? Só isso também, né? Foi só isso. Muito pouco, né? Muito pouco. Outro dia, uma cervejaria virou pra gente e falou assim, seguinte, nós queremos que vocês comprem cem reais de cerveja por mês, no mínimo. A gente, bicho, nós estamos no meio de pandemia, nós estamos queixados. Não, então nós vamos recolher o freezer. Nossa, é durismo, né, cara? Não, não, e o ECAD... Com o Fila, marca com o Fila, não vou falar o nome, não, mas marca de todos nós, então vamos ver. A gente recebeu de presente de Natal, de presente de Natal, uma cobrança do ECAD do ano passado, tipo assim, por que vocês pararam de pagar o ECAD? Eu estou assim, cara, em que planeta que vocês... A gente respondeu assim, cara, liga um jornal qualquer aí pra você saber o que está acontecendo no mundo. É, mas aquela figurinha do Rubinho Barrichello, assim, já ouviu falar do coronavírus? É, tipo isso, cara. É surreal. A gente falou assim, cara, que falta de sensibilidade é essa de mandar uma cobrança num momento desse, porque todo mundo quebrado, todo mundo sem dinheiro, todo mundo sem funcionar, né, é surreal. Eles mandaram pra gente também uma cobrança que ainda era indevida, que não... Mas mandaram uma cobrança de um evento também que a gente fez, tinha feito há um tempo atrás, mas que chegou no meio da pandemia uma cobrança e que, tipo, e que ainda era indevida porque o artista tinha liberado repertório e tal e não sei o quê, enfim. Tretas, sacou? você não ver ajuda. Mas eu pensei até que por parte da iniciativa privada ia ter um suporte maior que acabou não tendo, porque logo no começo, assim, eles soltaram que a Heine tem com essa campanha veio e tal pra ajudar as casas e eu pensei que no decorrer do tempo ia rolar mais alguma coisa diretamente negociando com as casas com vocês, mas de não ter rolado nada, eu acho... Eu quero falar uma coisa, eu quero falar uma coisa rápida, a Dani acabou de me lembrar aqui, tá rolando a vaquinha da obra, e isso sim, vai ser iniciativa privada lá na casa do chapéu, galera. É. A gente não tem uma privada de todas. O indivíduo enfia a mão no bolso lá, tira um dinheirinho e dá pra gente, pra ajudar a gente, porque a galera gosta de nós, a galera crê no nosso trabalho, eles gostam do que a gente faz e eles falam assim, não morre não, galera, toma aqui, uma merrequinha, saca? Pra vocês continuarem vivos, cada merrequinha de cada pessoa é super importante pra nós. Então, assim, a iniciativa privada das pessoas, eu acho que é assim, a coisa é linda do universo, sabe? Porque a gente vê o valor que a gente tem de verdade, entendeu? Assim, pras pessoas, não é pras corporações, é pras pessoas, pro nosso público, pra galera que vai, eu sou o pessoal que não, que obrigado de coração a todo mundo que de alguma forma até hoje colaborou com a obra e com qualquer iniciativa cultural nesse país, ligado de verdade. É verdade, verdade. A gente também fez vaquinha lá, também, né, quando a gente estava aberto ainda, a gente fez vaquinha, a gente teve muita contribuição. Assim, é comovente, né, você vê o tanto que a galera se envolve e o tanto que as pessoas querem ajudar, né, e querem ver a coisa acontecendo. Então, é bom você ter falado isso, Claudão, muito obrigado, realmente, a todo mundo que participa dessas ações. Inclusive, gente, eu estou de cabelo cortado aqui porque eu participei de uma dessas, eu contribuí lá pro, eu participei da rifa lá do Barbel Ruim, do Brunão, e ganhei um corte de cabelo do Shaolin, e tá aqui, vocês estão vendo, eu cortei lá ontem, cortei ontem, eu estava com o cabelo desse tamanho, assim, com certeza, gente, o público, eu acho que é o mais importante, né, não tem jeito, assim, aqui, eu falei da Aldir Blanc, mas aqui também, acho que a gente fez, a gente fez campanha no Catarse, que foi uma assinatura mensal, durou três meses, a galera assinou, tinha recompensa, a galera nem vinha buscar recompensa, a galera estava só, tá vendo? Não é pela recompensa, não é, não é, não é, sabe? E assim, diariamente, pessoas, crentes mais próximos, assim, perguntam, acho que dois meses atrás, a gente abriu aqui um, postou assim, desesperado, a gente estava no limite há uns dois meses atrás, falou assim, ó, gente, é o nosso Pix aqui, quem quiser depostar, o trem tá feio, e assim, impressionadíssima, com o tanto de depósitos que vieram, sabe? E às vezes, assim, de crentes que você nem lembra, porque aqui, como é interior, eu conheço bastante os clientes da casa, né? De nem identificar quem eram as pessoas que estavam depositando, pessoas que nunca vieram, sabe? A gente fez a lojinha aqui também no intuito de, tipo, gente, compra da lojinha que vocês já estão ajudando a gente, compra uma camiseta, uma caneca, e eu tive amigos do Brasil inteiro comprando, que nunca vieram no laboratório, que nem, assim, acompanham o laboratório online, mas não conhecem presencialmente, e pediram post, eu tive, eu enviei vários pra BH, inclusive, assim, de amigos que, né? Mas, justamente, pelo movimento que a gente tá fazendo, eu acho que essa é a galera que tá realmente preocupada, assim, e ficar pensando em empresa, eu nem gasto meu tempo com isso. Porque eu acho, o que eu acho, pai, é que quando voltaram as atividades novas, essas empresas aí, vai vir correndo em vocês, porque é demais estar juntos, sabe? Porque vai ser aquele efeito de todo mundo querendo voltar a frequentar os eventos, e aí que vai dar uma visibilidade gigante pra marca, e aí vai todo mundo aproximar, então é muito paia da galera não estar próxima agora, nesse momento, que é o mais difícil, assim, e na hora que for pra colher os frutos, que vai estar tudo rolando de novo, da galera só querer se agregar nesse momento, saca? Eu acho muito, muito paia, assim. E aí, até falando isso, desse outro. O Marcelo perguntou aqui de um grupo de casas de shows. É. Até rio aqui, Léo. É. Né? Cara, no início teve muita mobilização, né, Lé? Depois... É, no começo da pandemia, a gente tinha um grupo que a gente fez, a gente fazia reuniões semanais, né? Era meio que pra chorar todo mundo junto. É. Mas eu acho que depois todo mundo foi, assim, ah, preciso resolver o meu problema aqui. É. não estamos conseguindo ver um futuro. Assim, querendo ou não, os incêndios do dia a dia que a gente tem que ficar apagando, acabam que te tiram a energia pra fazer aquele planejamento macro de longo prazo e tal, né? Ainda mais num momento emergencial como esse. Todo mundo muito, muito ferrado, tendo que, né? Eu, pessoalmente, tive que reativar meu estúdio, voltei pra dentro do estúdio, pra ganhar dinheiro, pra conseguir pagar as contas, né? A Paola segurou muita onda aqui no início da pandemia. A Paola é minha companheira, né? Mas, assim, aí eu corri e reativei o estúdio, arrumei sócios novos, abri uma nova empresa, tô lá gravando de novo, fazendo podcast, gravando banda, gravando banda meio que híbrido, né? Fazendo aquela produção meia distância, indo um de cada vez no estúdio pra não ter aglomeração. Mas, assim, todo mundo teve que caçar seu jeito de sobreviver, né? E aí, mais uma vez, o grupo deu aquela esvaziada, né? Quando a coisa começa a não acontecer de uma forma tão rápida, né? E acabou rolando isso. Mas, assim, eu acho, Letty, não sei se você concorda, que serviu pra dar uma aproximada na galera. Eu acho que quando a coisa começar a rolar, as reuniões já vão acontecendo num outro clima, né? Porque tinha várias pessoas ali que eu conhecia, Ampa Sam, assim, que a gente acabou ficando conhecendo mais a fundo, né? É, eu acho que também já a gente começou um movimento das casas de shows um pouco antes, assim, né? Isso, já havia do Música Mundo, né? É, do Música Mundo, da Sim, enfim, os momentos que a gente se encontrava. A gente sempre procurava fazer as nossas reuniões, mesmo que a gente estivesse em um lugar que não tinha nenhum evento oficial das casas de shows, a gente falava, não, peraí, quais são os donos de casa de show que estão aqui? E a gente vai encontrar. Vamos lá no Mancha, vamos lá no Mancha encontrar. É. Então, sabe, mas eu acho que, acho que, assim, na pandemia, a gente teve esse momento, a gente ficou alguns meses ali, toda semana, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. principalmente, não existem mais, né? Então, também teve esse movimento. As pessoas estão lá, mas, né, já seguindo para outros caminhos, então, esse grupo vai se renovar no futuro, né? Porque poucas pessoas conseguiram, de fato, se manter, né? Então, tem essa parte triste aí. E, quando a gente partindo aí para os finalmentes aí, que muito tem se falado do efeito champanhe que vai rolar quando os eventos voltarem de novo, de todo mundo querer frequentar os eventos, que isso vai dar um super boom para esse setor nosso, o da cultura e dos eventos. E, eu sabia do quanto vocês acreditam nisso, de que realmente vai ser um grande impulso para as casas e para o setor cultural, assim, e como vocês estão se preparando para esse momento de quando for o retorno, assim, ou se vocês ainda não estão pensando nisso, não estão se preparando, ou se não, lá no fundinho, vocês já pensam alguma coisa para retomada, nem que se é alguma situação especial, enfim, como eu falei, lá na obra, cara, a gente também está de animação extensa, programado para voltar, assim, na semana que vem que tiver jeito, entendeu? Então, desde que a gente entrou na pandemia, a gente fechou entre nós, assim, entre os sócios, a seguinte parada, ó, nós só vamos abrir quando for seguro, mas na hora que for seguro, para todo mundo e tiver comprovado que for seguro, simba, nós estamos abertos, nós estamos com tudo pronto para reabrir, nossa loja está lá, alugada, a gente vai lá, a gente mantém o negócio, outro dia nós arrumamos o ar-condicionado, dois meses antes disso, a gente arrumou o exaltor, todos os freezers estão funcionando, a obra está assim, está pronta para abrir amanhã, se precisar, entendeu? Só que a gente, como eu falei que a gente fechou dois dias antes de mandar fechar, a gente só vai abrir quando tiver seguro para todo mundo, porque assim, eu, assim, a coisa que a gente tem lá entre os sócios da obra, eu, Marcelinho Lino, que sempre foi assim, tem 24 anos, né, 23 que a obra está aberta, mas um ano que a gente ficou planejando e tal, que é o seguinte, eu quero deitar na minha cama e dormir tranquilo, entendeu? Eu não devo nada, a gente não deve imposto, a gente não deve funcionar, a gente nunca deveu, a gente nunca, sabe, os contadores da gente falavam, cara, vocês são doidos, vocês pagam tudo, a gente paga, porque eu quero deitar na minha cama e dormir de noite, e assim mesmo é o que eu quero fazer quando acabar a pandemia, eu não quero deitar na cama e falar assim, pô, matei um cliente porque eu botei gente lá dentro e o cara pegou covid, não quero isso, quando a obra estiver abrindo, vai ser porque está todo mundo abrindo e com segurança, não vai ser uma abertura negacionista, uma abertura Copa, como é que é, Copa América, saca? Copa América, não mesmo, saca, mas assim, a gente está programado, velho, nós estamos com tudo em cima, nossos funcionários, cada um deles está se virando de um jeito, é cada um do caralho, cara, tem um trabalhando no sacolão, outro está trabalhando no supermercado, o outro virou entregador, mas na hora que a gente fala, galera, vamos abrir, pimba, Tião, Gil, Francis e todo mundo chega lá na obra e pá, saca? Então assim, nós estamos esperando isso acontecer, vai vir vacina? Espero que sim, vai ficar todo mundo protegido do covid? Espero que sim, quando isso acontecer estamos prontos para funcionar. Massa. É isso, estou nessa também, Claudão, a mesa de som está falhando, mas eu acho que vai rolar. Joga um copo de cerveja e dá um pica nela que ela for. A gente depende de achar um novo local, de conseguir fazer uma reforma, a gente tem um, a gente não está sem um ponto de bala para abrir não, mas a gente tem uma expectativa boa de, assim, todas as bandas vão estar querendo tocar, todas as bandas vão estar querendo se pular, o público vai estar querendo ver as bandas, então a gente está com uma expectativa tem um microfone que está muito ruído. Será que é meu? Vou mutar aqui, me fala se está o seu. É o seu. É o meu, então, gente. Foi mal, foi mal. Está dando para ouvir? Não, Tatiano, arranca o microfone e vai igual eu. aí, ó, e agora? Muito melhor, está vendo? Maravilha, mas é isso, assim, a gente tem a expectativa de voltar para um ambiente, assim, de empolgação, né, das bandas querendo tocar, a galera querendo assistir show, a galera querendo se encontrar, querendo ver e a gente sente muita falta disso, né? Nós também, Claudão, a gente tem o PC que eu acho que ele está até acompanhando aqui o papo, o PC volta e meia manda mensagem para a gente, né? E aí, galera, quando é que nós vamos voltar? Quando é que nós vamos voltar? E a gente, não, calma, PC, estamos trabalhando, estamos trabalhando, vai rolar, mas na mesma onda, com a responsabilidade, a gente também não quer fazer loucura, não quer, enfim, é aquela coisa, né, assim, o PC até mandou mensagem. O PC está ali, ó. Aí, PC, beijão, cara, que saudade de você, da Fernanda, em breve estaremos todos de volta na Autêntica lá, mas é aquilo que eu falei no início, sabe, assim, a gente está começando a encarar o ano que vem com otimismo, né, assim, como uma possibilidade novamente, né, porque a gente teve a empolgação do início, né, de querer procurar lugar, teve aquela esfriada de ver que a pandemia durar muito mais, não tinha expectativa de vacina, não tinha nada, a gente deu aquela esfriada e agora a gente está retomando esse pique para voltar com força total, né, então... Vai ser massa, velho, quando voltar, vocês vão ter aquele desafio maluco e gostoso de procurar lugar, montar, fazer projeto, apertar o parafuso, é sensacional, eu tenho uma saudade disso, velho. Claudão, ajuda a gente também, cara, como você sempre ajudou, né, eu tenho uma Kombi, dá para carregar um saco de cimento fácil, não foi nas minhas costas. Claudão, não sei se você vai lembrar, no dia da inauguração da Autêntica, a gente na porta, aquele evento choveu e quase imundou lá dentro, mas foi maravilhoso assim mesmo. Ele coube, eu estava lá, claro. Ele coube, Claudão, na hora de despedir, o Claudão virou para mim, cara, me abraçou do lado de fora, ele falou, cara, que gol de placa. Eu falei, obrigado, Claudão, vindo de você, isso significa muito e tal. Aí ele virou e falou comigo assim, olha, vou te falar uma coisa, você vai perder 10 amigos. Eu lembro disso, Claudão. Eu perdi 20. Já dando a real do início. Adoro a obra, Dani, adoro a obra. Apertar parafuso é comigo mesmo. Eu queria aproveitar, só fazer uma última pergunta aqui para vocês, que é até uma questão, até na quente a gente conversa também, é do quão importante vai ser a cena local, dos artistas locais, para essa retomada dos eventos, quando eles aconteceram. Porque eu imagino que, como todo mundo vai estar com o bolso, não vai estar com o bolso mais vazio, então vai ficar mais difícil para contratar artistas, para virem tocar. Alguns vão entender essa realidade e vão se flexibilizar para circular. A gente pensa muito que a cena local vai ser muito importante para dar esse impulso inicial, para começar novamente a frequentar as casas. O que vocês acham disso? e se isso realmente é um... pode ser um grande ponto, um ponto muito importante para uma valorização maior da cena local. Esse Cláudio Macedo, que estudou comigo no colégio? Não, né? Desculpa, Lércio. Gente, BH é muito pequeno, hein? Eu estou achando que é aqui no interior que todo mundo se conhece, mas aí estou vendo que é tudo igual. Tudo igual. É. Aqui a gente já está começando, né? Eu falei para vocês que a gente vai fazer, a programação vai voltar e é só com o artista local, então, né? Já mostra a importância disso. A gente já está pesquisando quem que são os artistas em potencial que conseguem fazer um show solo. Porque, assim, para a gente ainda tem isso. Tem que ser local e tem que ser solo. E tem que, né? Porque a sala de shows mesmo não vai abrir. A gente vai fazer na área externa, né? Então, aqui a gente tem o Black Panther, que é a principal banda da cidade. Não sei se eu acho que todo mundo conhece aqui, né? A banda de metal mais famosa. Mas como que coloca o Black Panther para tocar na área externa? Assim, infelizmente, não vai ter como agora. Não tem como ter um show acústico do Black Panther, né? Então, a gente já está mapeando, assim, os artistas para começar a fazer esse movimento. E os projetos que a gente fez da Aldir Blanc, que também ajudaram muito nesse mapeamento da cena local. Que a gente não tinha tão claro e agora está bem mais claro, assim. Eu não sei como é que vocês estão vendo aqui. Mas aqui tem surgido muitos, muitos trabalhos novos. Eu estou até impressionada. No laboratório, a gente tem um karaokê, assim, que é o dia mais lotado da casa. É demais. E aí, o que acontece? Esse ano, pelo menos três pessoas que frequentavam o karaokê, assim, toda semana ensaiava para cantar e tudo mais, lançaram um trabalho solo, autoral, né? E aí foi muito impressionante, assim, de ver essa galera que, para mim, estava ali, de repente, só numa zoeira, né? Mas não, né? Estavam ensaiando ali para estar no palco, né? Então, tem muito trabalho novo e principalmente de galera, assim, dos vinte e poucos anos, assim. Isso tem me impressionado bastante, assim. Muita coisa nova que eu acho que vai dar para tocar. Mas também é uma galera, assim, teve uma dessas pessoas que eu convidei para participar de uma live e a pessoa já ficou toda nervosa, assim. Não, mas eu nunca fiz um show na vida e meu primeiro show vai ser uma live, né? Porque acabou de lançar o trabalho e tem esse nervosismo aí também. Mas é isso, é isso. Eu toco em banda e eu também, assim. E a gente, né, Léo? Você tem seu estúdio e tal coisa, mas, assim, eu gravo minhas coisas aqui em casa também e tal, mas eu tô morrendo de vontade de juntar com a minha banda para tocar. Tem, assim, tem um ano e tal desde quando começou a pandemia que eu não entro no estúdio para ensaiar com o meu brother. E são duas bandas que eu tô falando, além do Melda, que sou eu sozinho. Melda eu faço aqui em casa, mas tem minhas outras bandas que eu tô agora. Se eu tô desse jeito com cinquenta e seis anos, imagina os meninos de vinte, que a Leite tava falando agora. Saca? Então, assim, eu acho que esse negócio das bandas locais tá fudido. Todo, igual tem aquele monte de gente que a gente falou que tá afim de dançar na obra. Tem um monte de ir tocar, cara. E fazer som e tocar. Porque todos sabemos que tem uma banda melhor do que ir no psicólogo, entendeu? E aí fica todo mundo afim de fazer isso, de ir lá, de tocar, de interagir com as pessoas, de subir no palco, fazer um som. E eu, assim, sempre botei fé na cena independente local. Tanto que a obra, desde que abriu, tem o dia sem lei lá. Antes era terça sem lei, depois virou quarta sem lei, que é o lugar, o dia certinho pra gente receber as bandas que nunca tocaram com o mesmo esmero, com o mesmo cuidado técnico, com o mesmo equipamento, com a mesma equipe, mesmo backline que a gente dá pra banda do Leo tocar na obra. Entendeu? Então, assim, a gente valoriza isso, sempre valorizou, vai continuar valorizando e eu boto minhas fintinhas que a cena independente local vai, assim, vai que é treiné dos verdes. Pense globalmente e aja localmente. Vai ser por aí mesmo. O Leo caiu. O Leo caiu. Deu uma travada no Luciano aqui pra mim também. Voltou? Você tá beleza. O Leo não voltou. É. Deixa eu ver aqui se eu convido ele de novo. Cara, e eu que entrei na aula de canto agora na pandemia. Que massa, sério? É. Entrei na aula de canto e também tô produzindo um som, quem sabe? Lançar meu primeiro trabalho musical. Eu tô achando demais e aí na hora que você falou assim, cara, eu parei de pagar a psicóloga pra pagar a aula de canto. Pô! Saca? Agora eu vou te contar um negócio. Essa foi a escuta. Sabe se você tiver uma banda, velho, e assim, se você fizer um negócio legal, que você der aquela olhada e a figura olhar no seu olho e você fizer assim, com aquela comunicação não verbal acontecendo da música, que assim, realmente é outra linguagem, é outra comunicação, como é que a gente fala, é outra dimensão de comunicação mesmo, cara, que é assim, você tocar numa banda. Let's, aí, pô, eu tô botando minhas fichinhas na você, vai gata, mete pala porque você vai ver o tanto que isso é legal. Eu já tive banda na minha adolescência. Tive uma banda que chamava Dio, só de meninas, acho que eu tinha uns 15 anos. Pensa assim, não. Banda punk. saiu até na capricho na época. Olha que massa, eu saí na capricho também. Com o instrumental e a banda que estava no horizonte. Muito doido isso. Genial. Mas é isso, vai cantando, cara, porque assim, é literalmente, ainda mais nesses momentos da vida que a gente está passando agora, quem canta é os mais espantam mesmo, entendeu? É outro nível de pensamento, outro nível de ideia e você relaxa muito mais. Gostei de saber. Parabéns. Depois vou me inscrever para tocar na obra, lançar meu EP na obra. Pode escolher a data. Combinado. E aí, Lulu. Qual que é? Ué, acho que a gente vai ter que dar um tchau sem o Léo, né? Porque não está... É, o estilo autêntica, né? Ele sempre sai de fininho. A gente coloca, não sei. A autêntica fechou no meio da pandemia desse jeito. Não teve o que ele falou, não teve um fechamento, um Big Bang e tal. Sacanagem. As circunstâncias, né? Coitado do Léo. Putz, gente. É brincadeira, né, gente? Lógico. É isso aí. Mas, olha, acho que eu vou despedindo, então, e depois despeço do Léo aqui pela... A gente despele dele aqui pelo WhatsApp mesmo, porque acho que ele não vai conseguir voltar, não. Mas queria agradecer demais vocês aí por ter participado mais dessa aí com a gente. O que vocês precisarem da gente só acionar aí? Será que estamos aí? Que a gente vai acionar vocês também para... Voltei! Voltei na escuridão, gente. Eu estava falando que você estava saindo igual ao Tinha, tipo assim, você saiu com um Big Bang e tal, sem circunstâncias. Não, volta, volta. Acabou a bateria, eu tive que correr e aqui nesse quarto não tem luz, então aqui em casa ou tem carregador de celular ou tem luz, entendeu? a gente estava nas despedidas aqui já, agradecendo a vocês por terem participado de novo dessa. Daqui a um ano a gente faz outra e espero que seja todo mundo melhor aí, já com as perspectivas, os horizontes mais abertos aí e que estejam rolando coisas melhores para a gente, mas agradecer demais Lete, Claudão, Léo, por terem participado e já tinha falado, eu conheço também que contem com a gente da Quente para o que precisarem, que a gente vai contar com vocês, então estamos juntos aí nessa e é isso, se vocês quiserem só deixar algum informe final aí, alguma coisa, mas brigadão demais por terem participado. Eu espero que esse próximo encontro seja em BH, em uma das casas de show, quem sabe na inauguração da Nova Autêntica, né? Opa! Todo mundo brindando pessoalmente. Vocês já são os três primeiros nomes aí da lista de convidados. Fechou. Avisa um pouco antes para a gente programar aqui, Léo. Claro, claro. Eu queria... Eu acho muito estranho a gente estar nós quatro aqui nessa telinha todo mundo sem máscara. Vocês não acham todo mundo sem máscara e dividindo a mesma telinha? É, foi o que eu falei, velho. A gente, se você der um abraço em alguém, você está fazendo alguma coisa errada, entendeu? E está. Pior que está, né? Pior que está. Eu não sei por quanto tempo que vai ser. Eu queria deixar um agradecimento muito grande para todo mundo que está escrevendo aqui embaixo nessa telinha aqui, todo mundo que participou dessa conversa, todo mundo que esteve aqui ouvindo a gente, que está se interessado em saber o que está acontecendo nesse universo, que gastou uma hora e quase meia dessa noite de quinta-feira para ouvir a gente trocando ideia, sabe? É muito saudável para nós ver que tem a participação de vocês que estão aí em casa, que estão vendo a gente conversar e estão interessados porque isso demonstra para a gente que tem mais gente junto com a gente nessa luta, sabe? tem braços dados com a gente nessa luta e tal coisa. Agradecer a Quente, né? Lógico, por ter promovido esse bate-papo, assim, botar uma Quente na mesa que a gente devia fazer isso, assim, não uma vez por ano, mas mais frequentemente se possível. Sim. Eu me disponho totalmente, assim, chamo o Marcelinho Lino também para participar conosco e, assim, e eu queria agradecer a Alessio e o Léo por estarem presentes aqui comigo, assim, discutindo esse modo de vida da gente que é um trem que a gente não faz o que a gente quer, não, gente. É um trem que a gente faz o que a gente precisa, sacou? E aí, assim, muito obrigado a todo mundo. É, eu também queria agradecer demais a todo mundo. Quente, né? Como sempre, parceríssimos de sempre. Lete, poxa, quantos encontros, né, Lete? Falando sobre esse assunto e tal. Claudão foi ídolo e mentor, né? Volta e meia, sempre que eu passo aperto na autêntica, eu pego o telefone e digo, ô Claudão, como é que você resolve isso? Aí eu respondo, ligo o foda-se! Mas é isso, gente. Eu também quero vários encontros presenciais aí com vocês. Agradecer também a todo mundo que participou aí. E alguém mais cedo, alguém perguntou aí o que é que o público pode fazer para ajudar. Além de participar das vaquinhas, dessas iniciativas, também, às vezes, só acompanhar as redes das casas, ajudar lá, dar um likezinho lá de vez em quando, só isso já ajuda, é isso que o Claudão falou, a gente se sente menos sozinho na luta aí, né? Então... É, e votar, e não votar em genocida em 2022, ajuda pra caralho também, né? Isso ajuda muito. Isso aí é o básico do básico e eu acho que nós não temos que preocupar muito nisso, Porque eu acredito que a precoce da nossa casa, da nossa casa, não tem muita gente que faz esse tipo de coisa, não. É só tentar espalhar mais assim pra família, tentar convencer aquele irmão que tá na dúvida ali, eu não sei, o PT acabou com a minha vida, não, velho, não foi tão ruim assim, entendeu? Vamos conversar e tal, sem julgar ovo, né, assim, daqueles ovos que a gente usa pra calçar a rua, porque, assim, não tem sentido também. Nossa, mas é isso aí. Queria mandar um salve aí pro Guilherme Tilsen, lá da Agulha, de Porto Alegre, casa de show super massa que mandou um salve aqui também. Opa, abração, Guilherme. Guilherme, a gente tem um encontro marcado aí semana que vem. É um dos encontros pra falar da Nova Autêntica. Tô sabendo. Apareceu um monte fora Bolsonaro aqui de baixo. Nós estamos na bolha linda, né, gente? É. Mas é que beleza essa bolha nossa, né, gente? Eu falo isso todo dia. Graça. Total. Queria agradecer... Falhou aqui? Falhou, por favor. Eu voltei. Queria agradecer a Kent, galera, Marcelo, que tá acompanhando aqui, Luciano, todo mundo. Marcelo e Neste. E Neste, todo mundo acompanhando aqui. Obrigada demais. Muito bom estar falando aí, putz, participam pessoas super super experientes aí e referências pra mim aqui como profissional. Admiro muito o trabalho de vocês dois. Bateria acabou aqui, galera. Valeu. Então vamos dar um tchau aí antes que a bateria de geral acaba. Obrigado, gente. Valeu demais, viu? Tchau. E fora o Bolsonaro. até mais, gente. Valeu. Até mais. Valeu.